Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor que esquecer Porque você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Vamos começar tudo de novo Vamos tentar outra vez Quem sabe agora dá certo Vamos buscar a felicidade Chega de tanta saudade Se só queremos estar perto Sabemos que não podemos ficar separados Já nos provamos que um sem o outro não vive Tudo que aconteceu é melhor esquecer Porque você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Música